Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criar e configurar sua primeira conexão de dados dentro do Airbyte ou seja, nós vamos usar uma fonte de dados de um destino e criar uma conexão entre elas beleza? Pra você trabalhar com a parte de ingestão e integração de dados tá ok? Então fica até o final do vídeo pra você aprender, valeu! Então galera, nós vamos criar aqui a nossa primeira conexão que é basicamente o que? Nós configuramos uma fonte de dados e nós configuramos um destino nós queremos trazer os dados de um lugar para o outro, certo? Fazer a ingestão desse dado em um destino, beleza? Então a gente vai aqui em criar nossa primeira conexão a gente vai escolher aqui a nossa fonte, nós vamos escolher aqui o Google Sheets, nesse caso e vamos escolher o S3 como destino então ele vai fazer ali uma configuração básica e aqui eu vou explicar pra vocês alguns pontos dessas configurações que nós temos aqui mas não vou entrar com tantos detalhes, tá? É a primeira conexão que você está criando mas eu vou pontuar o que eu achar já interessante pra você ficar sabendo então, perdão pessoal a primeira coisa que você precisa saber é o que? aqui na configuração você tem o nome da conexão, né? que você criou agora, você pode alterar esse nome aqui se você quiser vou deixar do jeito que tá então você pode colocar um nome, a conexão específica relacionada a alguma coisa do seu projeto pra você lembrar o tipo de agendamento a gente tem agendado, certo? então a gente pode agendar que essa ingestão de dados ocorra de hora em hora de duas em duas horas, uma vez por dia a gente pode fazer com que ela seja manual ou seja, eu tenho que clicar aqui sempre e fazer com que rode a conexão e Chrome Jobs, né? que é onde você coloca aqui quem tá acostumado a mexer com outros o Glue, por exemplo, né? ou outras ferramentas de ETL já deve ter uma familiaridade com o Chrome Jobs, né? que aí você consegue colocar a hora, o minuto, enfim e aí, você pode escolher aqui também a questão do fuso, né? a gente vai usar aqui a manual, tá? e aqui, vamos lá Destination Namespace ou seja, é o nome que vai estar configurado como destino ou seja, vai ser a pasta que vai ser utilizada pra salvar no caso aqui vai ser um bucket, né? o nosso destino é um bucket então vai fazer parte de uma das subpastas dentro ali do bucket onde a gente vai identificar com o destino, né? deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô explicando se minha fonte tiver, né? se minha fonte tiver um namespace public, por exemplo como eu tô deixando o Destination Default ele vai puxar o MySchema e caso não tem, ele vai puxar o MySchema ou seja, ele vai puxar o nome que eu deixei como definido lá no Destination aqui ele faz um Miro mas é do namespace da fonte ou seja, se eu tiver um namespace na fonte ele vai replicar e caso não tenha, ele vai replicar o destino ele usa esses exemplos aqui de public uma esquema só pra você entender então, recapitulando aqui, o destino é padrão então, independente de ter namespace ou não então, na sua fonte ele vai deixar o nome do destino que a gente configurou lá na fonte de destino é ótimo, né? no destino S3 e aqui, o Miro ele faz um Miro com o Source se tiver o namespace caso não tenha, ele vai fazer a copa do destino e aqui, você seta aqui é o Custom, né? então, você pode escrever alguma coisa aqui você pode definir de acordo com as explicações eu falei que não entrai em muito detalhe mas já estou entrando em detalhe pra caramba, né? e aqui é um prefixo você pode adicionar, por exemplo um prefixo a gente está vendo aqui, por exemplo está vendo que aqui está a planilha 1? se eu está vendo a planilha 1? porque é o nome do arquivo aqui vou mostrar o arquivo pra vocês esse é o arquivo que está lá no nosso teste na nossa fonte quando a gente configurou junto aqui eu criei esse arquivo, né? e ele está aqui, ó é o nome da aba, né? o nome do aqui do da abazinha que a gente tem dentro do Google Sheets do arquivo do Google Sheets certo? e aí esse nome se eu colocar aqui, por exemplo um prefixo por exemplo projeto projeto aqui aqui assim está vendo? ele já alterou lá beleza? aqui é uma opção que você caso o esquema, né? ou seja caso alguma das suas colunas, né? ou não só as colunas a parte do tipo de dado altere aí você tem as opções que você pode estar escolhendo pro comportamento do Airbyte então o Airbyte ele pode alterar somente os campos que tiverem mudança ele faz a propagação de todos os campos e se você estiver mexendo com o streaming ele também faz essas alterações ele detecta as mudanças e pede pra você aprovar manualmente ele detecta as mudanças e pede pra você pausar a conexão tá? tem várias opções que você pode estar usando pra quê? isso serve pra que você tenha um controle maior em relação a alterações na sua tabela então se você está preocupado que o esquema, né? vai ser alterado, né? que alguma coisa pode acontecer alguém pode alterar o nome da coluna ou tipo de dado dessas fontes que você está utilizando você usa essas opções de acordo com o que você achar melhor pra que você seja avisado, né? pra que não seja salvo um arquivo com mudanças que você não espera que você não queira que aconteça, tá? indo aqui pra baixo tem a opção pra você dar um refresh na fonte do esquema, né? exatamente igual eu falei por exemplo aqui tá projeto planilha, né? se eu altero aqui e coloco aqui por exemplo sheets pronto ele vai salvar isso aqui por exemplo é uma alteração de esquema então eu venho aqui e dou um refresh por exemplo desse esquema ele já mudou lá e aí eu tenho que colocar um prefixo novamente por exemplo projeto sheets aplicar aqui tá? e aqui quando você clica no destination você consegue enxergar no caso do google sheets você consegue enxergar as colunas que estão sendo carregadas então você pode não carregar nenhuma ou só carregar uma ou outra você pode escolher o que você vai carregar e ver o tipo de dado que tá sendo considerado aqui pelo airbyte então ele tá considerando tudo como string não tem primary key não tem nenhum outro detalhe específico certo e aqui já explicando né você tem a possibilidade de fazer a carga full e sobrescrever é muito parecido com o como um truncate tá? pra quem usa SQL muito parecido com o truncate ou aqui se você usar essa opção o refresh append ele vai criar mais uma tabela então você vai ter a tabela lá original carregada e se você fizer com append ele vai deixar original e vai salvar uma nova então ele vai fazendo cópias né a não ser que você tenha mudado alguma coisa aqui mas de qualquer forma ele vai fazer cópias iguais ou ele vai fazer ou se você mudar alguma coisa ele vai trazer uma se você fizer alguma alteração né de esquema por exemplo ele vai trazer uma tabela diferente mas o comportamento é basicamente esse tá? e aí a gente após ter definido essas opções a gente vai deixar ele reseta tudo né quando você vem aqui nessa parte ele costuma dar uma uma resetada geral tá beleza e aí vamos aqui ele tá agora ele tá pendente ou seja eu já consigo fazer essa essa sincronização pra ele trazer os dados lá pra dentro do S3 mas antes disso vou mostrar pra vocês dependendo da fonte da conexão que você criar com a fonte com destino vai ter uma opção aqui de transformação nunca utilizei isso tá então não sei como é que funciona na prática até falo pra vocês evitar fazer transformação dentro do Airbyte não vejo muito sentido o Airbyte é uma ferramenta pra ingestão e integração de dados de várias fontes aqui configurações que você pode tá mexendo igual mostrei anteriormente né você pode tá mudando o nome do Google Sheets aqui mudando o nome da conexão pra outra coisa você pode receber notificações né se você mexer com o Webhook o Webhook tem vários programas que você pode tá utilizando né pra fazer é como se você tivesse recebendo uma toda vez que acontecer alguma coisa uma mudança você tem um link desse Webhook e você vai receber uma notificação tá o Webhook ele fica aqui ó você vem tá não tem problema não você vem settings e aí você vem aqui ó métricas não notificações aqui notificações certo e aí você coloca aqui o que você quer que que o Webhook avise né você põe o link pra pra você ficar recebendo essas notificações sem precisar ficar vendo aqui direto no Arbyte por exemplo né é uma coisa interessante voltando aqui pras conexões beleza e aí você roda né aqui tem o Jobhistory também não tem nada né porque a gente criou essa conexão agora mas aí eu vou rodar uma aqui pra gente ver o que que acontece tá costuma ser rápido né até porque a planilha né é bem pequenininha então acho que vai durar mais de sei lá 10 15 segundos isso não vou nem pausar o vídeo certo costuma ser bem rapidinho mesmo vamos lá vai agora eu me agora não vai ser rápido só porque eu tô falando ou vai dar algum erro bem na hora do vídeo pode acontecer ó não deu certo se a gente for em Jobhistory vai mostrar quanto tempo demorou 33 segundos acho até que foi demais pra um arquivo tão pequenininho o Airbyte não costuma ser lento assim pode ser alguma configuração alguma coisa específica que você precisa fazer pra ele rodar isso mais rápido mas basicamente é isso então você consegue por exemplo entrar aqui e ver o log né então entender ó tudo que foi feito em relação a a essa conexão né então ele é bem detalhadinho tá ele é bem completo o Airbyte é eu digo pra vocês assim que ele é uma plataforma além de ser open source ela é completa se você usar ali no dock então tem também integração com terraform então acredito que o terraform também dê mais opções de configuração por exemplo de sincronia ali de tempo eu nunca usei com terraform ainda ainda eu vou criar algumas coisas com terraform inclusive de um projeto que eu tô desenvolvendo talvez eu traga um vídeo aqui terraform com Airbyte também pra vocês e beleza agora vamos olhar lá no bucket né então temos aqui o nosso bucket Airbyte connection vamos dar aqui um ó demos aqui um um refresh né e aí tá aqui ó teste tá que é exatamente essa pasta aqui que eu falei pra vocês ó que é o path dentro do teste tem o project sheets que é exatamente essa outra subpasta aqui que a gente criou né que a gente deu nome cadê ó cadê cadê aqui ó projetos cheats né e dentro dela a gente vai ter o arquivo certo eu coloquei pra ser um arquivo CSV aqui no destino mais CSV né mas você poderia escolher JSON árvore parquê eu tenho um vídeo explicando sobre essa parte aqui também em outro vídeo que você já deve ter visto mas basicamente é isso tá então aqui igual falei pra vocês aqui ah tá e o arquivo né porque que ele vem desse jeito ano mês dia milissegundos e esse zero aqui ele é o as partes se você tivesse mais de uma parte seria parte zero parte um parte dois parte três é isso costuma vir mais quando usa um JSON ou quando usa um parque um árvore quando usa um arquivo um formato de arquivo que é igual parque né que é mais ele é colunar né ele é diferente do CSV ele é salvo de outra forma inclusive ele é mais rápido por causa disso ele é mais rápido que o CSV recomendo vocês a conhecerem tá o parque e aí gente é basicamente isso tá igual falei pra vocês vocês podem eu sei que acabei explicando mais né pra uma primeira conexão acho que acabei passando bastante informação mas não tem muito segredo é isso brinquem testem né façam aqui as suas as suas suas experimentações aproveite que é gratuito é peguem arquivos e testem isso vale muito a pena tá é fazer esses esses testes né e entender como é que funciona a ferramenta tá bom eu sinceramente espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que não tenha falado demais que seja realmente proveitoso tudo e todo o conhecimento que eu tenho passado pra vocês então não se esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo que é isso que ajuda aqui bastante e não sei se até quando vocês forem ver esse vídeo mas tô com a meta aí de até o final de junho ter pelo menos 500 inscritos né vai que já passou de junho quando eu eu subi esse vídeo pra vocês mas espero ter conquistado aí essa primeira meta aí dentro do canal beleza valeu um abraço e até mais